Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vindo ao seu espaço, esse é o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer, mais uma vez aí, convidar você para entrar aqui na nossa casa e estar sentada aí no seu lado com você em mais essa tarde linda que o Senhor preparou. Seja muito bem-vindo à Rede Boas Novas e hoje o nosso programa está muito, muito especial. E sabe por que ele é tão especial? Porque você aí liga a sua TV, assiste a gente, manda sua sugestão de tema, sua sugestão de culinária. Enfim, você faz o Espaço Feminino. E mais uma vez, como sempre faço, gostaria de chamar você para participar do nosso programa. Fazer ele bonito assim. E a cara de você, mulher, que nos assiste. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv Se você prefere aí o WhatsApp, não tem problema, anota aí, código 219-815-10069. Código 219-815-10069. Você nos encontra no Facebook, no Instagram, você encontra aí aplicativos em Android e OS para ouvir as rádios, assistir a televisão. Enfim, não tem desculpa para não participar. Se você gostou desse programa ou gostaria de indicar esse ou qualquer outro, não só do espaço, mas também como toda a grade de programação da Boas Novas, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Daqui a pouco esse programa e os outros já estão lá. Então, entra lá, se inscreve, compartilha, comenta, faz o Espaço Feminino do jeito que você gosta. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados, desculpa, os cuidados na prática dos exercícios físicos. E aqui para conversar comigo, eu tenho o Fernando Santos, que é professor de Educação Física. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tereza. Mais uma vez, a casa é sua. Espaço é feminino, mas é bom ter um homem aí de vez em quando para dar uma equilibrada, né? Muito obrigada. Tenho também na cozinha a Daniele Lima da Glória, que é proprietária da Estação Geração Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos aprender a fazer um sanduíche light, crocante, que pode comer antes ou depois do exercício físico. Não vai ter nenhum peso na consciência e muito menos no nosso estômago. Difícil? Não, não. Rápido. Tem certeza? Absoluta. Meio da tarde aí, gente. A fominha já está batendo. Fica uma sugestão boa, né? Uma ótima sugestão. Para quem quer lanchar, leve, saudável, sem culpa. Acho que todas as mulheres se identificaram agora. Olha só. Cuidados na prática do exercício físico e ainda vão aprender a fazer um sanduíche light. Perfeita a combinação de hoje, não tá? Verdade. Então fica ligada que já já a gente vai aprender a fazer esse sanduíche crocante. Também na música. E mais uma vez já está convidada para participar do nosso bate-papo, Daniela e Lima também, tá, gente? Não errei dessa vez. Eu sei que vocês estão acostumados a me ver com a gueijar, trocar nome. Normal. Mas hoje nós temos duas Danielas e duas Danielas Lima. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é mulher, então não preciso dizer se a casa é sua porque você já está em casa, né? Amém. Estou me sentindo muito à vontade no meio de vocês duas lindas. A Dani ali, xará, né? Duas vezes, né, Dani? Muito legal. E esse lugar, né? Que é a TV Boas Novas, né? O Fernando também. Prazer. Prazer de estar aqui com vocês. E aí, me fala um pouco do teu trabalho, da tua carreira, da caminhada, que a gente sabe que você cantou, todo mundo só pensa no glamour da profissão e a verdade tem a parte boa, mas também tem uma pauleira aí, né? Como é que funciona? Então, funciona assim. Eu me identifico como mãe dona de casa há 20 anos, 21 anos, né? Eu sou mãe dona de casa. Então, hoje viver esse novo de Deus, que é o título do CD, é muita coisa diferente. Então, quer dizer, você está condicionada a ser, né? É. Do lá e tudo. Então, quando Deus me chamou, foi um desafio muito grande pra mim, de estar vivendo, fazer um trabalho, fazer um CD, era algo que eu não queria, mas eu precisava obedecer ao Senhor. Já que Ele queria e estava me proporcionando aquele momento, então eu fui fazer. E aí, estou aí e o Senhor tem aberto, aberto assim, grandes portas na minha vida. Com a obediência, o Senhor, Ele se encarrega de tudo, né? É verdade. E estar aqui hoje faz parte da obediência ao Senhor. Como quando a gente deixa, se lança, Ele provê tudo, Ele encaminha tudo na nossa vida. Então, isso que é gostoso. Vamos ouvir essa voz, né? Agora eu fiquei curiosa depois dessa. Nunca quis, nunca pensei, sempre fui, mas Deus mandou. E se Deus mandou, não interessa o que eu quero, eu vou lá e vou fazer. É isso mesmo? Isso aí. Vamos ouvir então a música O Novo de Deus, é isso? Isso. O espaço é todo seu, Dani. Se a noite escolar está, e a missão toma o coração, É sentir um turbilhão de emoções Não é chegando o amanhecer Pois tamanho é o seu sofrer Que não vê o sol brilhando por você Se a noite escolar está, e a missão toma o coração Se a noite escolar está, e a missão toma o coração E ao sentir um turbilhão de emoções Não é chegando o amanhecer Pois tamanho é o seu sofrer Que não vê o sol brilhando por você Deixa estar o teu socorro Ele não falará E mesmo que pareça demorar Tenha certeza que o sol irá brilhar Deixa estar o teu socorro Vem e não falará E a tua hora certa pode demorar Mas toda a justiça vai brilhar O choro se brilhará E a alegria virá pela mulher Vem chegando o morro de Deus O choro se brilhará E a alegria virá pela mulher Vem e não falará Vem chegando o morro de Deus O choro se brilhará E a alegria virá pela mulher Vem chegando o morro de Deus O choro se brilhará E a alegria virá pela mulher Vem chegando o morro de Deus 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 E mesmo que pareça demorar Tenha certeza que o sol irá brilhar Deixa estar o teu socorro e não falhará A tua honra nascerá Pode demorar, mas o sol da justiça vai me dar O choro se finará, a alegria virá pela manhã Vem chegando o novo de Deus O choro se finará, a alegria virá pela manhã Vem chegando o novo de Deus O choro se finará, a alegria virá pela manhã Vem chegando o novo de Deus O choro se finará, a alegria virá pela manhã Vem chegando o novo de Deus Estamos de volta Claro que se você liga a sua TV agora e não escutou Você perdeu a primeira música Mas fica tranquila que no final Ela vai cantar de novo E você pode assistir depois lá no nosso canal do Youtube A primeira música e o resto do programa inteiro Hoje nós estamos falando sobre cuidados Na prática dos exercícios físicos E eu estou aqui com o Fernando e as Danieles A Dani e a Dani Está mais fácil assim Dani e Dani, pronto A dupla E todos nós, eu acho que a gente está numa fase Parece que o brasileiro Mas acho que até o mundo inteiro está se cuidando um pouco mais É verdade? Exatamente A praia de atividade física é de suma importância Para a praia de vida e saúde Então acho que a gente finalmente está começando a se conscientizar Exatamente Eu acho que não só É bacana ter a Dani aqui sentada também Porque antes já era só exercício Eu acho que agora isso também está mudando Não é só mais no exercício que a gente está sendo um pouquinho mais consciente Mas também na alimentação Na alimentação principalmente Porque aquelas pessoas que não têm tempo para poder fazer exercício físico Pelo menos na alimentação tem que reeducar, readaptar E também eu acho que frisar isso Que a gente pensa que não Mas a alimentação está diretamente ligada ao exercício E a boa qualidade dele, né? É verdade Não basta comer bem e não se exercitar Nem se exercitar e comer mal, né? As duas coisas se unem Mas assim, se unem de que maneira? O que a comida pode alterar na qualidade do exercício Ou na qualidade da alimentação? Bem, a alimentação ela em si A alimentação em si já tem os nutrientes benéficos já para o nosso corpo Então com o exercício físico, né? Com a prática do exercício Ela faz com que casa o bom e o melhor ainda Vamos dizer assim Útil e coagradável E o último e coagradável, melhor Para que possam os dois caminharem juntos Porque não adianta nada a pessoa realmente só comer gorduras e gorduras saturadas E tentar realmente fazer um exercício físico O metabolismo não vai acompanhar Vai se fadigar muito mais rápido Já com a alimentação leve, com a alimentação mais balanceada Com certeza não vai ficar tão pesado para o exercício, né? Ou seja, vocês estão me dizendo que a alimentação correta Além de ajudar a desenvolver os músculos Ajuda também na disposição e na resistência para aguentar o que você está fazendo Com certeza Com certeza Como isso? Me explica agora, fiquei curiosa O que acontece? Você quando pratica atividade física Você tem que ter uma boa alimentação porque pode interferir muito na atividade Você pode se cansar mais e pode até passar mal Ó, fácil Exatamente, né? Que tal, gente? Então vamos lá, vamos começar Assim, eu recebo perguntas, a gente lança o tema, né? Então o pessoal manda muita pergunta E eu acho que o melhor jeito é responder o que o povo quer saber, né? Não adianta a gente ficar aqui falando um monte de palavras difíceis e complicadas E o povo está perguntando E quais são, então, os cuidados mais comuns que a gente deve ter na hora de praticar um exercício? Bom, primeiramente, você procurar um profissional de educação física, né? A gente vê muito aí a galera fazendo por conta própria Vendo as pessoas fazendo atividades físicas em redes sociais Imitando em casa, outro lugar Aí isso não é muito indicado Segundo, é você, quando você começar a praticar atividade física Você ter um mínimo de conhecimento Pra você não se machucar dentro da atividade física Legal, então esse é o risco de tentar fazer sozinho, né? Exatamente, exatamente Que tipo de machucados, de lesões que a gente pode causar? Joelho, quadril e principalmente coluna Nós vemos muitas pessoas fazendo exercício errado E a coluna, a lombar, ela é de suma importância no nosso dia a dia, né? Em pé, sentado, deitado Você assim, lesionando a coluna, quadril Você pode acarretar muitos problemas futuros pra você Você é proprietária de um... é o que? A Estação de Geração Saúde É um restaurante de livre E é somente entregas Porque a gente adaptou A pessoas que não tem tempo pra poder se alimentar O que é a maioria hoje em dia, né? A gente pode imaginar Aí a pessoa não tem tempo Às vezes com um acúmulo de trabalho Acaba esquecendo até mesmo de almoçar Então nós fizemos, adaptamos Ao invés de fazer um almoço E sim lanches saudáveis pra que possa... Fora que, do que adianta ter um restaurante Se a pessoa não tem tempo de sair pra almoçar, né? Como é que tu surgiu, assim Foi estudado Claro que a gente vê Poxa, o povo tá se cuidando mais Mas aí, disso até a gente decidir Fazer um negócio focado nisso E não só fazer um negócio focado nisso O que servia? Tem que ter todo um estudo por trás disso, né? E vi a falta disso lá no... No caso, nós ficamos em Campo Grande No bairro Campo Grande E não tem realmente lanches saudáveis Até tem alguns e outros por encomenda Algumas refeições lá Mas a maioria é tudo realmente por encomenda E fazendo esse levantamento Vi que não tinha nada pronto Que pudesse fazer na hora Então, pensando nessa necessidade Do bairro de Campo Grande, principalmente Os locais... Agora, uns shoppings estão tendo Mas, assim... Nós trabalhamos da seguinte forma A gente expõe os alimentos Escrito, né? Para as pessoas Tem um cardápio E assim que ela pede A gente faz tudo na hora Então, todos os sucos da fruta Todos os sanduíches Fresco, né? É, tudo feito na hora Então, a pessoa recebe lá Fresco E ela não vai esquecer nem de se alimentar E nem de almoçar, né? Porque é bem para substituir o almoço E como é que é um acompanhamento nutricional? Como é que vocês montam esses tipos de cardápio? Isso, aí teve um acompanhamento com a nutricionista Para que possa casar todos os alimentos Para não ficar nada muito exagerado Porque tudo em excesso estraga, né? Então, a pessoa escolhe Tem vários cardápios, né? Vários ingredientes Como o frango Que é uma carne leve Tem para vegetariano Tem para vegano Então, isso tudo realmente É para poder a pessoa Tanto se alimentar Para substituir o almoço Ou até mesmo Se quiser fazer um exercício físico, né? Dá para poder realmente Esse negócio que tu falou De vegetariano, de vegano É um negócio que também está bombando agora, né? O que vocês acham sobre isso? Eu, por exemplo, sou da... Eu como de tudo E eu também É Assim, não tenho nada contra quem não come Mas eu conheço, por exemplo Pessoas que não eram Decidiram ser Mas aí, com o tempo, olha Começou a fazer o exame da deficiência disso Daquilo, daquilo, outro Daquilo, outro Quando eles viram Tinha que voltar a comer Qualquer tipo de carne Para eles, especificamente Não valeu a pena Como é que vocês veem esse negócio? Não, é assim Eu vi que Eu fiz um levantamento também De estudo Pesquisas, né? Também com profissionais Vi que Existem Tanto a proteína Vegetal Que pode substituir, sim A carne Então, ela é rica Em cálcio É rica em proteínas Então, dá para substituir Uma carne, sim Eu como de tudo também Então, eu sou Suspeita para poder falar isso Mas, é realmente Fazendo levantamento Por quê? Tem tudo que é Excesso Realmente estraga Sim, equilíbrio, né? Buscando equilíbrio Exatamente Para poder Ah, se eu Então posso comer Carne à vontade Porque é realmente Proteína essencial Não Tem outra fonte de proteína A soja Tem muitos legumes Tem muitos legumes E verduras que podem fazer Aquela brincadeira Para poder se alimentar bem Sem necessidade de Sabe? Muita carne O que tu diz, Fernando? Porque tu trabalha com os músculos Com estimulação É outro nível aí já, né? Outro nível E o que acontece também As pessoas não procuram Um profissional nutricionista Para saber profundo O que tu está fazendo Decide o que quer, né? Decide o que quer Ver, ler alguma coisa E a gente, nas academias A gente vê as pessoas Passando mal Às vezes, por falta de nutrientes Verdade Entendeu? Mínimo possível Para conseguir praticar Atividade física Cada um Desculpa É porque cada uma Das pessoas também São Tem o seu metabolismo, né? Tem a sua dependência Tem a sua necessidade Para poder sofrer o corpo, né? Senão Realmente vai continuar passando mal Na academia O que serve para um Não serve para outro É Eu ia dizer A dieta que serviu para mim Ou para a blogueira Que você viu na Na sua rede social Não quer dizer que vai servir para você, né? Não serve não E a gente na academia A gente pega muito isso É, eu imagino que o trabalho É bacana eu ver essa sua camisa Porque diz o quê? Personal Personal quer dizer Uma coisa personalizada Então o trabalho Que você faz Como é que funciona Como é que você avalia Cada pessoa Para medir O que que é Um cuidado para um E o que que não faz diferença Para o outro A gente faz uma avaliação física Entendeu? Junto com a anamnese O que a pessoa Procura Do que ela pode Se esperar É o que a gente também Não tem como É iludir a pessoa Sim Entendeu? Cada um tem um jeito de ser Um metabolismo Um metabolismo De viver Às vezes a pessoa Não tem tempo De já se alimentar Entendeu? Às vezes a pessoa Tem 20 minutos 30 minutos Para fazer a atividade física Então em cima disso A gente Pega tudo E faz Um treino para ela Voltado Entendeu? Especificamente Para a pessoa Aí especificamente Para o que ela quer chegar Para as Para as Dificuldades que ela tem Dificuldades que ela tem Físicas Exatamente É Psicológicas Biológicas Isso tudo 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 Também não adianta A gente fazer um trabalho Legal se a pessoa Não está com cabeça Psicológicamente Para fazer a atividade E a gente sabe também Que claro O exercício físico Ele libera Hormônias E coisas que podem Até ajudar Questões psicológicas Exato A serotonina Que é o hormônio Do bem estar Extremamente necessário Para todo mundo Com certeza E falar também Que às vezes No treino A gente pede Para descanso O descanso Também é treino As pessoas Às vezes Não pensam isso Parece que treinar Todo dia Todo dia ali E não é assim Comida em excesso Dá problema Treino em excesso Igualmente Overtraining Que é o excesso Atividade física Legal Eu acho legal A gente falar A gente está falando Muito sobre alimentação Sobre o que Treinar demais Treinar de menos Mas eu acho Que é importante A gente pensar E falar também Quando a gente Diz de cuidados Na prática Do exercício físico O pré O que a gente tem Que fazer Para se preparar Para esse treino Claro que tem Um alongamento Que precisa ser feito E qual a importância dele Eu acho que ele pode Falar nesse negócio Nessa parte De alongamento E puxar aí Para a Dani Falar de alimentação Não só pré Mas também Pós o treino O alongamento É de super importância Porque ele faz A gente A musculatura Já se preparar Para o aquecimento Vem a fase Do alongamento Depois o aquecimento Porque são exercícios Bem leves Para a gente começar A fazer um treino Preparar o corpo Para o que vai receber Exatamente Antes disso Também Alimentação Muita gente Vem sem se alimentar Vem alguns Porque está sem comer Que vai emagrecer Tem dietas Dos atletas Profissionais Que Tem atletas Que não se alimentam E as pessoas Verem isso E aí chega na academia E é aquilo Acho que é atleta E não é De alimentação Realmente Tem que ser balanceada Não adianta Mesmo Tem que ter frutas Tem que ter sucos Tem que ter água Principalmente Porque a água Realmente Ela é a fonte Para poder hidratar Para poder limpar E a fruta Ela tem a sua substância Os alimentos Em si Então Não adianta Saco vazio Não para em pé Aquela máxima Pois é Mas também não adianta Comer uma batata frita E correr para o exercício Porque a carboidrato Vai fazer bem Não é bem Assim que funciona Exatamente O que é melhor Por exemplo Então Para um pré-treino Desses É carboidrato Claro que não Batata frita Mas algum outro Tipo de carboidrato Ou é melhor Uma proteína Ou é melhor Uma fruta O que é um Assim Eu não sou Não sou nutricionista Mas Pelas informações Que obtive Sempre é melhor Uma fruta Sempre Porque ela Ela não é tão pesada E ela Dá para poder Suprir aquela necessidade Daquele momento E ter uma atividade física Engraçado É que eu leiga Falando Para mim Por exemplo Se me perguntasse Eu ia dizer Não Primeiro Claro que eu não vou dizer Vai comer uma batata frita E chocolate Depois tu vai treinar Mas eu imaginaria Para te aguentar O tranco de um exercício físico Primeiro vai num carboidrato Uma coisa que te dê Um pouquinho mais de sustância E aí depois que tu treinou Aí tu come uma fruta Uma coisa leve Porque tu já queimou tudo Não vai comer o carboidrato Para repor tudo de volta Não Na verdade O carboidrato Ele não Assim Eu li Há pouco tempo Até eu fiz um Um pouco de um curso Do Uma pessoa que é Também é nutricionista Ele Ele também é Pesquisador Sobre essa Sobre alimentação Para cada Para cada Ser humano Cada metabolismo Então Ele informa que A gente pode repor Proteína Repor líquido Repor Os sais minerais Mas o carboidrato Não tem o porquê A gente repor Entendeu? Porque ele acaba Cauterizando Acaba virando Claro que tem Seus carboidratos Saudáveis Mas em excesso Acaba realmente Danificando um pouco O metabolismo Então realmente O carboidrato Tem os seus Prós e contras Eu imagino que o pessoal Tem que ser um pouquinho Nutricionista também Dar umas dicas O que você diz? Tem que estar apicelada E nós Para o seu educação física Sempre tem uma banana Na bolsa Alguma coisa Para em cima da hora Acontecer alguma coisa A pessoa não se alimentou direito A pessoa Está passando mal Está com a pressão baixa E a gente sempre Está com uma bala Uma banana Alguma coisa Para segurar a marimba Porque as pessoas Essas dietas aí Das vizinhas A galera faz dieta Por conta própria O Dr. Google O Dr. Google O Dr. Google Sempre estoura a nossa mão Agora Chega No chegado do verão Então é demais Todo mundo quer chegar Toda semana tem alguma coisa A galera passando mal Acho que tem milagre É Não é assim A pessoa passou o ano todo Mas o que adianta Tu fazer um exercício Aí tu passa mal Ficar três dias Sem poder treinar Porque tu está se sentindo mal Valeu o esforço Não é? Quer trocar um mês Por um ano É Ficou praticamente Dez meses Se alimentando mal Agora em cima da hora Que é Ai Nossa É assim Eu vou para um negócio Um pouquinho mais polêmico Mas assim Eu vou por Por Seleiga mesmo Para querer saber A gente vê aí Que agora Nos tempos para cá Não Que já vai crescendo Acho que um tempo As pessoas usando muito Esses negócios de shake De whey De não sei o que De trocar a comida inteira Por cinco ovos cozidos Duas batatas doces Que tem o seu valor nutricional Mas eu imagino que também Não deva ser a coisa mais indicada do mundo E eu não entendo Para mim Eu acredito que Melhor balancear um pouco de tudo Do que concentrar em duas coisas Para resolver Porque quer criar músculo O que vocês entendem disso? Tem pessoas que trocam A principal refeição do dia Geralmente a café da manhã Almoço Para tomar shake E fruta Nesse termo técnico Sobre É como eu me formei Não sou nutricionista Mas realmente Tem algumas pessoas Que comem três em três horas Outras pessoas comem Quando tem fome Mas realmente Se trocar a alimentação Por um shake Ou para poder realmente Até mesmo esses detoxes Tem os seus benefícios Curto prazo Eu acredito Exatamente Porque tudo Querendo para já Não tem aquele resultado logo E sim Sempre tem adaptações do seu corpo Tem a rejeição e adaptação E como o meu irmão Ele é chefe de cozinha Ele entende muito mais Disso sabe Dessa alimentação Balancear Mas realmente Substituir A alimentação Sabe Como posso explicar A importância da alimentação Por um Algo que é shake Essas coisas Modismo Acredito até Exatamente Modismo E tem pessoas Que às vezes Tem algum problema De rins No estômago Não sabem Por isso que A gente pede Para procurar um nutricionista Um endocrinologista Gente Nenhum profissional Desse está à toa Na vida Todo mundo estudou Para fazer Não é porque ele Não queria fazer outra coisa Que ele decidiu Se morar em uma academia Não é à toa Que está lá Um personal trainer Cada curso Cada formação Tem sua importância E bom é o profissional Que sabe casar Todas elas juntas A gente vai para um break E já já a gente volta Hoje conversando Sobre cuidados Na prática Dos exercícios físicos Bebe uma água Que a gente já volta Voltamos com o Espaço Feminino Depois de tanta informação Eu acho que deu fome Não deu não? Com certeza E a gente vai aprender Então a fazer aqui Com a Dani Um sanduíche crocante Só por isso Só por ser sanduíche crocante Já chamou minha atenção E aí aquela palavra Que toda mulher gosta de ouvir Light Light Sem culpa Sem culpa Não interessa Se está magra Ou se está gorda A mulher adora ouvir isso Porque a mulher nunca está satisfeita Não, não, não Eu sempre quero melhorar Sempre, sempre, sempre E o que eu estou vendo aqui Assim, nenhum ingrediente extraordinário Que de repente você até já não tem em casa Não é não? É, só comprar Qualquer sacolão vai ter esses ingredientes Menos, claro, o queijo cottage O queijo cottage Ele é o mais leve de todos os queijos Então anota aí o que a gente precisa Para fazer esse sanduíche crocante light Você vai precisar de Você vai precisar de Duas colheres de sopa de queijo cottage Meia cenoura ralada Duas colheres de chá de alho poró picado Pitadas de ervas finas aí Que é o seu gosto, né? Isso Orégano e azeite Simples assim Lembrando que se não deu tempo De pegar aí a caneta, o caderno Se esqueceu de anotar alguma coisa Se perdeu no modo de preparo Não pira mulher Você vai ter essa receita light Daqui a pouco vai estar tudo lá no nosso site Ou você pode assistir quantas vezes quiser Lá no nosso canal do YouTube Lá tem tudo E é bacana que tu pode dar pausa e voltar Assistir de novo Pois é Mandar para amiga Porque mulher fala com mulher, né? Fala, sim Ai amiga, aprendi uma receita Do negócio light Aí pronto, já vai passando Exatamente Bem como, claro, os contatos da Dani Do Fernando e da Dani Tá tudo lá, gente Fica tranquila E o que a gente tá fazendo então? Vamos lá partir pra esse sanduíche Bem, eu escolhi o pão sírio Porque o pão sírio Ele é light, ele é leve É fermento, né? Exatamente Alguns até levam o fermento, né? Normal, que é do pão mesmo Aquele fermento biológico, isso Então a gente dá uma leve esquentadinha Pra poder dar Ficar crocante, né? Isso E é bom porque O importante, o crocante Não, e também, né? Porque só o pão Que ele é crocante Ele vai ficar crocante E sim porque A gente vai usar os ingredientes Que a cenoura, ela é crua Ela é descascada e ralada O alho poró também É super Benéfico ao nosso organismo O queijo cottage Que é o queijo magro E é ótimo Ou seja, não precisa parar de comer queijo Só tem que comer o queijo certo, né? Exato E posso começar a fazer? Pode, pode Ensina aí pra gente Primeiro eu vou misturar Esses Esses dois ingredientes Pra poder logo preparar o Pra colocar em cima do queijo Colocar assim um Fica bem a gosto, sabe? Porque aqui tem meia cenoura ralada Sendo que a cenoura Foi grande Aí ficou bastante Mas eu vou colocar aqui Pra poder todo mundo Comer também, né? Ah, com certeza Colocar o alho poró Ele é bem Ah, quando for usar o alho poró Ele, tá vendo? Ele é assim Ele é todo unido Aí quando for pra higienizar Tem que dar um palinho Com a faca E lavar embaixo Embaixo da água Dentro, né? Por dentro Porque alguns Vem contém areia Então na hora de cortar Vai acabar indo areia nos ingredientes Ou não tolho Pelo meio, pode ir Isso Aí rasga um pouquinho Aí vai soltar essa folhinha aqui Vai soltar Aí só unir depois Aí solta o outro por dentro Aí vai lavando Vai lavando até Aí só cortar E só usa Só o caule mesmo Pra que possa É o crocantinho, né? Isso A folha é mais usada pra caldos Sopas Mais Os temperinhos mais gostosos Entendi Aí o alho poró Usa a gosto Vai dar aquela leve misturada Mais Não colocar muito não Porque o alho poró Ele tem gosto de alho Com cebola Então Aí colocar Um pouquinho de ervas finas Pra poder Dá um gostinho, né? De tempero Uma bossa Ai, mas fica uma delícia E um pouquinho De azeite Mas azeite pode regar bastante É, com tudo que não esquente, né? Pois é Quem gosta Gosta Eu gosto Adora misturar Acho que eu vou precisar De mais um pouquinho Mas tá bom Dá pra misturar Deixa eu ajudar Isso eu sei fazer, gente Pegar o azeite Preparar o ingrediente Ah não, tá aqui não Desculpa Olha aí Dá pra Tá aqui o azeite, gente Mas Pode jogar aqui direto Se quiser Isso aí Tá ótimo Pode jogar Não, pode jogar Pra ficar bem Tá ótimo Agora tá bom Agora para, né? Tá ótimo Uma barra Vamos lá Aí aqui nós já preparamos, né? O recheio do crocante Que já tá crocante Esse recheiozinho aí já Exatamente, né? Aí vamos para o queijo cottage A gente usa É coloridinho aí esse prato Uhum A gente coloca duas colheres Que não tem miséria Olha aí Ai, adoro, gente Essas coisas Duas colheres de sopa Mais ou menos Dá uns 100 gramas De queijo cottage Porque dá aquele Ai, gente Eu não sei explicar Mas é muito gostoso Eu coloco meia lua Para poder a pessoa Fechar, né? Exato E saborear sem Culpa Exato É aqui Aqui o recheio Já por cima Ele fica bem colorido Bem gostoso E é tudo Muito, muito Bem Saudável, né? Exatamente E pouco calórico Exato É tudo Ele é Assim O alho poró Ele é ótimo Ele é anti-inflamatório O A cenoura Ele é rico em Betacaroteno Então É bom para os olhos Opa O ervas finas Tem esse As ervas naturais, né? Que você pode utilizar Que bonito que isso está Pelo amor de Deus Olha Aí isso aqui Se quiser colocar uma saladinha Ou a rúcula Tem até aqui a rúcula, olha Fazendo o que eu sei Olha Passa os ingredientes Isso aí Ela é muito deficiente, gente Isso é um ajudante Aí você pode Colocar assim a rúcula Vai ficar até mais bonito Imagina o final da tarde agora Minha mão já está higienizada Com o cafezinho? Ai, eu amo com suco Que suco, vai? Uma sugestão aí De um suco diferente Para a gente Eu amo suco de maracujá com morango Nossa Olha, nunca experimentei Experimenta Maracujá com morango E é o que mais sai lá na Estação de Geração Saúde Eu já experimentei morango com laranja Mas maracujá com morango Maracujá com morango Outra também que Acho que vai bem com isso aí Vai É uma delícia Vou deixar assim para apoiar? Está pronta, assim, rapidinho É assim Dez minutinhos O lanche está feito Pronto Deixa assim E sacia, né? Sacia O negócio é grande? É, mas é para poder realmente saciar É, porque não adianta, né? Tu botar uma adinha de recheio Daí até que come três, quatro Não faz diferença nenhuma Não, lá não Fica a dica aí Lembrando mais uma vez Que está tudo lá no nosso site No nosso canal do YouTube Ah, é o modo de preparo Os ingredientes E os contatos aqui Das Dani e do Fernando A gente vai para um break rapidinho E já já a gente volta conversando Um pouquinho mais Sobre os cuidados Nas atividades físicas Fica aí Gente, voltamos com o Espaço Feminino E assim como na casa de vocês A gente sai para o intervalo O papo continua aí Aqui também, tá, gente? Ninguém roubou, não Termina, vai para o intervalo A gente fica Tch, tch, tch E aí está bombando Porque estão chegando as perguntas Enquanto a gente está no intervalo A gente está aqui no intervalo Tereza, estou perguntando assim Estou perguntando assado E Dani, veio uma pergunta para ti Pois é Me perguntaram Pediram para eu te perguntar Na verdade Se a gente pode trocar esse pão sírio Por, por exemplo, tapioca Com certeza E é bem mais leve também Porque a fécula de mandioca Ele não leva farinha E realmente fica até mais saudável Então a fécula é mais leve também E pode fazer até mesmo Com a famosa crepioca também Se quiser Que é uma mistura do ovo Com a tapioca Isso aí Com a tapioca Aí vai ficar até mais Dá mais sustância também Por causa da proteína Exatamente Aí ela fica A goma, né? Também Enche mais, né? Exatamente Dá mais saciedade Desculpa aí Falando tudo errado Eu também falei Engraçado assim Do mesmo jeito que tem as perguntas interessantes Tem as outras que são A gente não precisa comentar elas aqui Para não matar o pessoal Para não dar ideia Assistam As alternativas não estão saudáveis Para essa loça dos crocantes Não E assim No intervalo eu falei para eles Olha, se desse um pouquinho mais de tempo Eu ia entrar mais polêmica ainda Porque as modinhas estão aí E já que deu tempo Eu vou perguntar O que que vocês acham Por exemplo Do crossfit, Fernando? Fazendo com segurança Eu acho que é válido Entendeu? É... Tudo Tem que ter Uma segurança Você Saber o profissional Que você está Sendo orientado Orientado Eu indico muito Você Procurar O local Pesquisar com o local Se teve algum problema Algum histórico Alguma coisa Que tem muita gente Fazendo muita coisa errada Então E o CREF Nosso conselho Está dando muito em cima disso Muitos profissionais Que não são regularizados É isso que eu ia dizer Porque é assim Uma modalidade Não sei se só no Brasil Mas é relativamente nova, né? É Exatamente Tem média 10 anos Nova Sim, sim Relação dos esportes São novos E está Uma febre muito grande O resultado é bom Agora Você tem que tomar cuidado Como qualquer outra atividade física Entendeu? Você não abusar Não pegar muito peso Além da conta Saber o tempo De você ir em descanso Tem muita gente que é todo dia Às vezes treina duas vezes por dia Por que pareça Galera de férias Que isso, gente Então a gente vê muita coisa na academia A gente vê muita coisa na academia Mas assim Eu não sei se talvez por causa dessa fiscalização Por exemplo Eu não escuto tanto em academia Como eu escuto de gente estourar as joelhas Estourar a coluna Coisa assim Como eu tenho escutado sobre o crossfit regularmente Isso é Pela intensidade do exercício Ou pela mal prática do exercício Em média as duas coisas Legal As pessoas Por elas estar Fazer Começar a ver um resultado legal Elas começam a meio que se empolgar E fazer coisas que Às vezes o profissional Não muito indicado Passa algumas coisas Elas às vezes também não falam Que tem problemas A gente vê muito isso na academia Às vezes a pessoa já tem histórico De coluna, joelho E não passa por profissional E lá na frente Tem que ser mágica, né? Tem que ser vidente aí É É muito difícil Por que, gente? Por que vocês não falam? É pior pra vocês Não é pior pro professor, né? Exatamente Nos ajuda muito Aquela amnésia que é feita Na entrada da academia No começo Quando você entra Você faz a anamnese É perguntado tudo Sobre o teu histórico E Muita gente acha Que aquele ali é besteira Mas não é, né? Que sempre aquele ali Que nós vamos Deixa eu te fazer uma pergunta De mulher Por que que homem perde Tão mais rápido do que a gente? A mulher se mata tanto Homem faz qualquer coisinha Dá o dobro Da perda aí Do resultado Por que? É A princípio É o começo É o hormônio Né? O homem é diferente Salão de poses E O perfil da mulher É o jeito A mulher quer sempre Ganhar Perna Glúteo O homem sempre Quebraço Que é peito É a parada Bem diferente mesmo Ou seja É mais fácil Braço e peito Do que Perna e glúteo É isso? Não, não, não Cada um tem o jeito Uma mulher Eles tem Um jeito diferente De ganhar massa muscular E de perder gordura Entendeu? O homem concentra Muito mais gordura Abdominal Da mulher espalhada Uma benção Normalmente é quadril Membros inferiores Depende da genética A genética conta muito também É mesmo? É Não dá pra sair da genética E o metabolismo? Como é que funciona? O homem é muito mais acelerado Por isso que o homem perde muito mais Por que, gente? Ninguém se importa tanto comem mais gordinho Uma mulher não pode, gente E a gente tem tudo que Tudo é menos rápido, né, gente? Pelo amor de Deus Depende Porque o pessoal lá da minha família Fala que eu nem tenho isso Porque tudo que eu como Não engorda Então depende, né? Privilegiada Olha, tem A minha família é toda assim Que delícia O metabolismo é muito acelerado Como é que um personal Ou alguém pode detectar Por exemplo Que o problema de uma pessoa É o metabolismo E não a falta do exercício Por isso que a gente pede A pessoa fazer um exame Mais apurado E a gente fazendo acompanhamento A gente começa a fazer um feedback Com a pessoa De tempo em tempo Em média Um mês e meio Dois meses Faz avaliação Uma segunda Terceira avaliação física Pra saber A gente senta com o aluno E vê onde ela ganhou Onde ela perdeu O que pode estar ocasionando Se a alimentação Se é o descanso E aí existe Um tipo de exercício Que influencia nisso É isso? Exatamente Vou ter que descobrir Esses exercícios A cada pessoa é a pessoa, né? Não dá E pra... Eu vejo assim É... Não é só um uniforme No personal Acho que vocês vestem Uma roupa assim Por um motivo, né? Existe uma roupa adequada Melhor pra fazer exercício E a roupa errada Por exemplo Se eu for pra academia Com uma calçadinha esmalhar Que tipo... Que prejudic... Como isso pode ser prejudicial? Pronto? A gente pede sempre Uma roupa bem leve Pra ela poder fazer Vários tipos de movimento Né? Tem a calça alegre Pra mulher Que não é igual A calçadinha Né? Tem uma blusa Específica, né? Que é uma blusa Normalmente leve Liza E... Como dry fit Ou fit Porque a pessoa fazer Uma amplitude maior Do movimento Ah, isso é legal A amplitude do movimento Entendeu? O calçado Por específico Um tênis Adaptado pra atividade física Não é qualquer tênis Isso, quer dizer Isso tem Tudo a ver Que interessante É mesmo? E... Mas assim É... Tem tênis diferente Por exemplo Uma corrida Do que o tênis De uma musculação Como é que isso funciona? Não, tem vários tipos de tênis Tem um solado Então um solado Muito reto Muito baixo Normalmente Que um... O exemplo Que um esquetista Ah, ok Não é igual Um... Um tênis Com um amortecedor Né? Que você... Ele vai aguentar mais A atividade física O impacto É... Vai o impacto Sobre a coluna Joelho Tornozelo Até isso Influencia, né? Influencia Tudo influencia Tudo casa Uma coisa com a outra Rapaz É uma ciência Isso aí, gente Não é muito não Não é muito não E aos poucos Nós vamos... É muito Coisa pouca Aos poucos E aos poucos A gente vai passando Para o aluno Que às vezes É muito leigo nisso A gente vai passando As informações Para a pessoa, né? Porque a gente vê Às vezes Até a pessoa Entrando Sapatênis Essas coisas A gente vai começando Muda o calçado Que você Vai sentir melhor Sapatênis na academia Tá legal Tem 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 Agora a gente Tá falando muito Sobre exercício E claro Nessa hora A gente pensa muito Na nossa faixa Mas a gente sabe Que tá crescendo aí Até os idosos Que tão se procurando Cuidar mais Da saúde E isso aumenta Até a longevidade deles Como é que é feito Então um trabalho Mais específico Para uma idade Mais avançada Graças a Deus Mudou muito Durante os anos Os idosos Antigamente A galera Era muito contra isso Hoje em dia Os médicos O Ministério da Saúde Tá indicando Muita atividade física Porque A atividade física Principalmente A musculação Ela ajuda muito A histopenia e a histoporose Apesar das mulheres Retarda Retarda Exato Então A gente tá fazendo Um trabalho Adaptado A cada uma pessoa Idoso Que Em cima do Problema que cada um tem Entendi Entendeu Claro que a gente olha A gente entra na academia A gente olha aqueles caras enormes Com os pesos enormes E acha que vai ter que fazer isso Mas não é bem assim que funciona Negativo Negativo É uma coisa básica Sentar e levantar De uma caixa Pra pessoa Que tem muitas pessoas Que não consegue levantar Da cama Não consegue caminhar Até Um agachamento Legal Legal Gente Infelizmente o nosso programa Termina por aqui Mas eu lembro mais uma vez Que só porque a gente saiu do ar Não quer dizer que o espaço feminino Terminou Se você ainda tem alguma dúvida Ou quer dar alguma sugestão Vai lá no nosso site Vai lá no nosso canal do Youtube Deixa o seu recado Que a gente vai ter o maior prazer De atender vocês Eu queria agradecer O Fernando E a Dani E a Dani Pela participação As portas estão sempre abertas Pra vocês Obrigada Voltem sempre Lanchem aí o sanduíche crocante Dá tempo de fazer ainda O marido tá chegando aí do trabalho Surpreende Enfim Um grande beijo pra vocês Espero que vocês tenham aprendido Tanto quanto eu Aprendi hoje A gente termina com música Música Sacia-me Do CD Da Dani O Novo de Deus Um beijo gente Tchau Um dia me encontrei Como aquela mulher A beira de um poço Mostrando a realidade Revelando o caos Só ele enxerga além Do que a aparência diz Não posso mais me esconder Tudo que eu fiz Só saciava o natural Mas em ti eu encontrei Manancial Sacia-me Quero beber Sacia-me Quero beber Que águas vivas Jorrem de mim Aonde quer que eu for Agora e pra sempre Só sacia-me Quero beber Só sacia-me Quero beber E águas vivas Jorrem de mim Aonde quer que eu for Agora e pra sempre E por onde for Eu levarei teu nome Meu Jesus Pois a água que me deste De beber Me saciou Ela está jogando Ela está jogando Tanto em mim Pra glória E a tua Deus Que viver essa água Você nunca mais terá Você nunca mais terá Será a fé Sacia-me, sacia-me Eu quero beber E a voz jovem de mim Onde quer que eu for Porém pra sempre Sacia-me, quero beber Sacia-me, quero beber